A CIDADE NO BRASIL São celebrações pagãs para o Beato. Trinta e dois anos depois da morte de Pedro Batista, na procissão na Serra do Galeão em Santa Brígida, a história se repete. Com roupas feitas de palha que são vestidas e retiradas em um ritual secreto, os pancararus dançam em círculo. Os índios acreditam que espíritos sagrados estão presentes aqui. Isso aí já vem de tempo, tempos atrás, que eles já vêm e comentaram, meu avô, meus pais antigamente, vieram primeiro aqui para conversar com meu padrinho Pedro Batista. Passou primeiramente no brejo, os pancararus. Lá ele fez a bênção para todos nós. A Via Sacra vai chegando ao fim, depois de dez horas de caminhada. Na décima quarta estação, a última, o encontro. Depois começa a descida da Serra para o cemitério, onde o Beato está enterrado. E outra vez o povo e os índios lembram o conselheiro de Santa Brígida. A noite cai. Na praça da cidade o movimento aumenta. Os moradores se preparam para um programa especial. Assistiram um documentário sobre Pedro Batista. Cinema aqui, só na época da Romaria. A novidade atrai muita gente, que curiosa observa cada detalhe da história. Sempre me lembro do que ele dizia, que aqui ia passar a ser cidade, ia melhorar, ia ficar emendado, ligado com o Palafonso. Ia ter água, ter luz, ter energia, o rumeiro dele ficava bem de vida. O que ele falou aqui, né? Uma recordação tão grande, meu filho. É, ele passando ali, hein, meu Deus. E as meninas disseram assim, ô meu padrinho, me abençoe, meu. As meninas aqui... Tem vontade de chorar. É, olha que uma dodô, olha que uma dodô, olha ele, mãe. Uma dodô, aquela ali, olha ela, aquela ali. Eu lembro que eu era jovem, sabe, era mocinha nova, e a gente vinha para a festa aqui, na casa dele. Era uma festa boa, a noite de São Pedro. A noite de São Pedro. Era a festa de São Pedro. Ali naquela casa dele, ali era a mesa de comida, para a gente comer a noite todinha. É também a noite que encontramos socorro para o nosso cinegrafista. Cláudio Argolo teve o braço deslocado pelo peso da câmera, quando fazia esta imagem dos romeiros chegando a Santa Briga. Depois de ser socorrido em um hospital de Paulo Afonso, ele foi atendido por uma rezadeira, que veio do interior de Alagoas participar da romaria. A ladainha se repete por quase 15 minutos. No final, uma surpresa. Ao tentar conversar com a rezadeira, quem responde é um espírito incorporado. Os vão estar falando, não é com a caixa da matéria, está falando com o guia dela. São muitas as rezadeiras de Santa Briga, com a tradição que não é passada de mãe para filha. Só as escolhidas, independente de serem parentes ou não, podem curar, rezar e abrir o caminho dos que precisam. Todas são devotadas à Madrinha Dodô, a mulher que herdou a liderança religiosa de Pedro Batista. A Lagoana de Água Branca, Madrinha Dodô, o Maria das Dores dos Santos, sentava na última cadeira da igreja, junto à porta. O lugar permanece vazio desde a sua morte. Mas as rezadeiras de Santa Brígida tomam conta do resto da igreja construída por Pedro Batista. Igreja que não por acaso tem o nome de São Pedro. A Lagoana de Água Branca, Madrinha Dodô, o Maria das Dores dos Santos, sentava na primeira cadeira da igreja.